Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do UMIDIGS 2 vs o VernMix S2, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo temos o UMIDIGS 2 e do lado direito temos o VernMix 2, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. O UMIDIGS 2 possui uma tela de 6 polegadas de resolução 1440x720 usando a tecnologia IPS e a proteção Gorilla Glass 4, o PPI é de 268. Enquanto o VernMix 2 possui uma tela de 6 polegadas de resolução 2160x1080 usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4 também, o PPI é 402. O processador do UMIDIGS 2 é o Helio P20 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali T880 MP2. Já o do VernMix 2 é o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 GHz e 4 de 1.6 GHz, a GPU também é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do UMIDIGS 2 é fabricada pela Sony e a frontal pela própria UMIDIGI. A traseira possui 3 megapixels com oceá de 5 e a frontal 5 megapixels. Vale lembrar que a traseira grava em 4K a 30 fps e somente ela possui o flash. Já o VernMix 2 possui uma traseira fabricada pela Sony e a frontal pela Vern. A traseira possui 3 megapixels com oceá de 5 e a frontal possui 8. Vale lembrar que a traseira grava em 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Na parte de memória RAM e memória interna, ambos são iguais. Possuem 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. A memória interna dos dois é 64 GB expansível até 256 por meio de cartão de memória. Falando em expansão de memória, os dois celulares possuem um sistema de baia híbrida. Ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip de operadora e uma baia para o cartão SD. Ambos possuem Bluetooth 4.1 para o S2 e 4.0 para o Mix 2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz nos dois celulares, GPS e a GPS igual nos plus dois, 4G que funciona no Brasil, a entrada Type-C para o S2 e a entrada micro USB 2.0 para o VernMix 2. Na parte de sensores, nós temos de proximidade sensor de luz, aceleronômetro, bússola, giroscópio e o biométrico em ambos os aparelhos. A bateria do UMIDG S2 possui uma capacidade de 5100 mAh, fabricada pela própria UMIDIGI, a entrada de energia vai de 5V 2.5 até 12V 1.25A, possui quick charge e a bateria não é removível. Já o VernMix 2 possui uma capacidade de 4200 mAh, fabricada pela VernMix 2 com uma entrada de energia de 5V 2.0, possui quick charge e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos botões virtuais para os dois aparelhos, um corpo de alumínio para o UMIDG S2, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor preta e vermelha, pesando 186g. Já o VernMix 2 possui botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e azul e um peso de 205g. Chegamos então ao preço e a nota de custo-benefício de cada aparelho. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da nota do Tutu dividido pelo valor do aparelho. No caso do UMIDG S2, nós temos um valor de 640 reais nos links aqui da descrição. Sua nota de custo-benefício ficou em 96,87. Já o Mix 2 está sendo encontrado por 607 reais aqui nos links da descrição e a nota de custo-benefício dele ficou em 133,0. Chegamos então aos 7 pontos onde eu defino quem ganhou ou quem perdeu. Bora lá. No quesito tela, o VernMix 2 ganhou porque ele tem mais resolução do que o UMIDG S2. No quesito processador, ele ganhou porque ele usa o Helio P25, enquanto o UMIDG S2 usa o Helio P20, que é um pouco mais antigo. No quesito de câmeras, o UMIDG S2 ganhou porque ele grava em 4K, enquanto o VernMix 2 grava em 1080p. Memória RAM e memória interna deu empate. Conectividade, o UMIDG S2 ganhou porque ele possui Bluetooth 4.1, enquanto o VernMix 2 possui 4.0. Na questão de bateria, o UMIDG S2 ganhou porque ele tem quase 1000 mAh a mais do que o VernMix 2. E na questão custo-benefício, o VernMix 2 ganhou como vocês acabaram de ver na nota de custo-benefício e preço. Mas me diz aí, quem você compraria? Quem ganhou pra você o UMIDG S2 ou o VernMix 2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição, porque se você ver, deu empate. Quem ganhou pra você? Responde aí. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o UMIDG S2 e o VernMix 2, deixe que like, se não é inscrito, se inscreve. E vale lembrar que a gente está com um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas de vocês. O link está aqui na descrição, entre lá, hein. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.